Sejam todos bem-vindos a essa apresentação. Eu sou Cristiane Campos, doutora em Química pela Universidade Federal de Goiás e vou apresentar o trabalho com o tema Identificação por UHPLC-HRMS dos principais metabólicos bioativos de extratos de aveia preta obtidos por processos de extração aquosa e hidroalcoólica. As pragas agrícolas causam grande prejuízo econômico e ambiental. Dessa forma, o uso de agrotóxicos tem sido amplamente utilizado a fim de contornar esse problema. No entanto, essas substâncias são danosas tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Nesse sentido, muitos estudos têm buscado fontes alternativas, limpas e renováveis para o controle desses parasitas. Algumas biomassas, como por exemplo as sementes de aveia preta, possuem grande potencial para a obtenção de compostos de diferentes classes químicas, como compostos fenólicos, flavonoides, saponinas, alcalóides, entre outros, que possuem ação biocida. E entre as principais estratégias para a obtenção desses compostos está a metabolômica, cujas principais etapas envolvem a escolha do preparo de amostra, que busca o melhor modo de extração a fim de tornar disponíveis os metabólicos de interesse. Também a escolha do método analítico. Em seguida, ocorre o processamento dos dados e análise dos dados, utilizando estatística ou banco de dados disponíveis para comparação dos compostos encontrados. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar dois diferentes processos extrativos, hidroalcoólico e aquoso, em amostras de sementes de aveia preta, e realizar a caracterização química desses extratos, utilizando a cromatografia líquida de ultra-alta eficiência, acoplada à espectrometria de massas de alta resolução. Materiais e métodos. A amostra utilizada foi a amostra de semente de aveia preta, e o preparo de amostra envolveu dois processos extrativos. O acoso, um refluxo realizado com um condensador com banho de óleo a 100 graus e uma hora de agitação magnética, e o hidroalcoólico, que utilizou uma solução contendo etanol, água e ácido acético. Esse processo envolveu agitação por 48 horas, em seguida o material foi reextraído por mais 24 horas, e os líquidos extrativos foram combinados. A análise e identificação desses dados foi realizada utilizando espectrômetros de massas do tipo QTOF, em modo positivo e negativo. O software utilizado para analisar esses dados foi o Data Analysis 4.2, e as plataformas de dados para comparar os compostos encontrados foi KEG e PubKey. Tanto a voltagem do capilar quanto a pressão do nebulizador, temperatura da fonte e o fluxo foram otimizados para essa análise. Para cromatografia líquida, foi utilizada uma coluna do tipo HSST3 a 40 graus, e a fase móvel consistiu em água e ácido fórmico e acetonitrila e ácido fórmico. O sistema de eluição empregado foi em modo gradiente, com um tempo total de 25 minutos, iniciando com 100% da fase A e vazão de 400 microlitros por minuto. Resultados e conclusão. Um total de 22 metabólitos pode ser identificado, considerando os modos positivo e negativo. Esses resultados foram comparados com os disponíveis nas bases de dados utilizadas, e dessa forma pode-se inferir de forma putativa a ocorrência de alguns compostos encontrados nas amostras de aveia preta e compará-los com a literatura. O composto 4, por exemplo, é um derivado do ácido antranílico, produzido nos brotos da aveia em resposta ao ataque de fungos. Os compostos 11, 12 e 13 são das classes flavonoides e saponina, e eles são relatados na literatura como responsáveis por conferir resistência a doenças em aveia. Dessa forma, é possível observar que esses metabólitos foram detectados apenas no processo de extração hidroalcoólico. Já os compostos 14 e 15, eles têm sido atribuídos à tolerância para a deficiência de ferro em plantas. Dessa forma, pode-se inferir que a metodologia utilizada foi capaz de separar de forma rápida e sensível compostos com diferentes classes químicas. Além disso, o processo de extração baseado no uso de solução hidroalcoólica teve uma maior eficiência na recuperação de metabólitos com a ação biocida, conforme comparado com a literatura. Sendo assim, essa estratégia é crucial para a etapa de seleção tanto de matérias-primas quanto dos processos extrativos mais apropriados para a obtenção de compostos bioativos. Muito obrigada a todos pela atenção. Segue meu e-mail e obrigada também à Embrapa e ao CNPq pelo suporte e apoio financeiro.